Ok pessoal, então vejo que o nosso servidor está rodando, tá ok? Nós estávamos então aqui no server, vamos voltar para o iBeacon, né? E agora a gente vai começar a trabalhar então aqui no nosso projeto, tá ok? Então para começar, a gente vai usar aqui o nosso DBX, o nosso DBX, que é SQL Connection, para a gente fazer essa conexão com a nossa base de dados. Vamos usar aqui então, aqui nesse componente, é o DataSnap, que é aquilo que a gente já vem trabalhando sempre. Muito importante então pessoal, DataSnap, ok? Nós temos que botar aqui então o HostName. Nunca use LucaRust, tá pessoal? Porque se for uma aplicação que vai rodar no teu computador, tudo bem. Mas a gente está criando aqui aplicativos para celular, né? A gente vai envolver celular e tudo mais. Então o LucaRust do celular é o próprio celular, então nunca pode usar esse cara aqui. Vamos acessar aqui o meu CMD e aqui vamos dar aqui um ipconfig. Vamos pegar aqui qual que é, ó. É 192.168.0.114. Que é o endereço de onde está rodando o servidor DataSnap, que é esse cara aqui. Então se eu for para um outro computador, um celular, é nesse computador que está rodando. Se estivesse lá na web, lá na Amazon, ou em qualquer outro lugar, teria que colocar aqui o endereço IP lá da Amazon. Conforme eu já ensinei, a gente fez inclusive isso nas outras videoaulas, tá ok? Muito bem pessoal, fizemos isso aqui. Vamos usar aqui um cliente Dataset agora. Para a gente fazer essa nossa comunicação aqui. Olha só, então o nosso cliente Dataset. O que nós vamos fazer com esse cara aqui pessoal? A gente vai fazer com que ele pegue essas informações que estão aonde? Lá no nosso SQL Connection. Esse cara aqui então vai conter os nossos dados dos usuários. Vou botar aqui, cliente Dataset, usuários. Vejo que até eu estou deixando esse nome aqui, grandão, que é para vocês saberem. É um cliente Dataset. Normalmente o pessoal deixa CDS, mas vou botar aqui para ficar bem claro. Aqui a gente vai usar um Remote Server para fazer a nossa comunicação com base de dados. Então, vou ter que botar aqui um Dataset Provider. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Aqui. TDS Provider Connection. Certo? Então, esse cara aqui a gente vai fazer a conexão com esse meu SQL Connection aqui. Certo? E aqui a gente vai botar o Server Class Name. Certo? Então, a gente vai pegar lá do nosso servidor. Veja, pessoal, quem assistiu lá as minhas videoaulas lá. A gente trabalhou muito com esse cara aqui. Então, lá no servidor, certo? A gente vai pegar esse server method aqui. Tá ok? Beleza. Voltamos para o meu aqui, onde nós estamos. Onde é que é server? Deixa eu fechar esse cara aqui, porque é muita coisa aberta e o cara até se perde aqui de tanta coisa. Esse no braço eu não preciso mais. Esse cara aqui. Tá aqui. Onde é que tá aqui? Vou pegar aqui mesmo. Beleza. Então, olha só. É essa classe que eu vou colocar aqui. Tá ok? Vamos conectar esse cara aqui. Desativamos o login prompt aqui. Vamos desativar ele. Ó. Beleza. Aí conectamos. Por quê? Só deu certo porque, então, o nosso servidor está rodando. Se ele não estivesse rodando. Então, eu vou fazer, né? Eu fiz tantas vezes nos outros aulas, mas só para... Ó, eu vou tentar conectar aqui. Bom, você foi. Já não deu certo. Vamos rodar aqui o servidor agora. E aí a gente vai conectar. Vai dar certo. Só para descarte de consciência mesmo. É para eu estar mostrando para vocês. Então, agora sim. Voltamos para o nosso projeto Webicon aqui. Vamos conectar. E conectou. Então, esse cara aqui também. Ó, já conectou aqui. E agora, esse cara aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse Remote Server aqui. Certo? Que é o meu DS Provider Connect 1. Que é esse cara aqui. Certo? E aí, o meu Provider Name. Que é a tabela que nós temos lá no servidor. Veja que já mostrou aqui. Dataset Provider Usuários. Que é exatamente esse cara aqui. Que nós criamos. Que vai usar o FD Query Usuário. Então, é tudo realmente uma ligação. Isso é muito interessante. Essas ligações todas. Ok? Então, aqui a gente pode adicionar os campos. Aqui, ó. Veja que já trouxe eles aqui. Pode estar conectando eles aqui. Pronto. Tá. Show de bola. Tá ok, pessoal? Muito legal mesmo. E agora, então, a gente está pronto aqui para começar a trabalhar com essa parte aqui de buscar, então, quem que é o usuário. Então, vamos botar aqui um memo aqui. Certo? E aqui, o que nós vamos fazer? Pessoal, vejam que... Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para baixo aqui. Tá? Nesse primeiro momento, veja que tudo isso aqui que a gente está fazendo é apenas para ir lá buscar o nome do usuário. Tá certo? Apenas para ele ir lá e trazer o nome do usuário e mostrar aqui na tela. Vejam que aquele nosso exemplo, a gente trabalhou aqui, esse cara aqui, o que ele fazia? Nós tínhamos um beacon aqui, certo? Normal. Esse cara aqui, eu também vou ter que usar ele. Tá certo? Inclusive, eu até vou copiar ele aqui, ó. Copiar ele. Já vou botar esse cara aqui dentro. A gente vai estar precisando dele aqui também. Vamos dar um colar aqui. Beleza? Veja que ele já trouxe aqui, então, esse cara aqui. Beleza. Então, está tudo 100% até aqui, tá? Então, agora é o seguinte. Esse aqui, deixa eu ver, está tudo ok. Ok, 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 está tudo ok. Então, a nossa primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou fechar esse cara aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar, então, aqui o celular, certo? Então, para isso, nós vamos dar um Ctrl-C, Ctrl-V em tudo que a gente implementou lá, certo? Então, vamos pegar esse cara aqui, Ctrl-C. Tudo isso aqui para a identificação aqui do código do celular, né? Então, botamos esse cara aqui. Colocaremos esse cara aqui dentro. Ok. Vamos salvar isso aqui. Veja que ele está dando alguns zerinhos aqui. Vamos ver se depois que a gente compilar, ele já sai. Tá? Então, deixa eu ver qual que ele está pegando aqui. Ah, ele está para 32. Não, não. Esse cara aqui. Ok. Tá, beleza. Aqui. Bom, então, é o seguinte, pessoal. Vamos continuar implementando esse cara aqui. Então, aqui no onEnter, nós vamos ter tudo isso aqui. Para quê? Para nós identificarmos quem é o beacon que entrou. Tá certo? Então, vamos o ctrl-c aqui. Então, no onEnter dele, a gente vai ter exatamente tudo isso daqui. Ok? Aqui, talvez a gente pode implementar aqui um saída também. Vamos primeiro fazer uma coisa de cada vez. Então, pessoal, o que nós temos que fazer aqui? Bom, primeiro eu vejo que ele está com alguns zerinhos aqui. Do FMX aqui. Deixa eu ver aqui o que deu. Do FMX aqui. Bom, vejo que eu tenho dois FMX aqui. Essas coisinhas tem que estar sempre corrigindo, senão dá problema mesmo, tá? Até eu vou dar uma compiladinha aqui para ver como é que está aqui. Para ver se tem eros aqui. Fica mais fácil para a gente achar. Ah, vejo que ele está passando. É só que, putz, agora que eu lembrei que estou sem o meu celular aqui. Estou sem o celular aqui. Mas que coisa? Deixa eu cancelar aqui ele. Está louco, tio? Ah, estou sem o celular aqui conectado. Aí não tem como, né? Está louco. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte. Na próxima videoaula a gente vai continuar com esse processo aqui. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar o código do celular, certo? Ir lá no banco de dados, pesquisar para ver se está lá no banco de dados. Se não está, pedir então para inserir, para cadastrar o nome do usuário. Salvar lá no banco, para que da próxima vez que esse celular entrar, ele já mostrar o nome da pessoa, tá ok? Então, faremos a partir da nossa próxima aula. Um abraço, até mais e tchau.